Bom, e agora como que eu posso reproduzir esses sons espaciais que eu gravei com os arranjos ou que eu processei, fiz a oralização e gerei essa cena espacial? Bom, existem três técnicas principais, os três paradigmas. Existe o paradigma de panorama, que tenta recriar o ITD ou o ILD, ou seja, ele é puramente psicoacústico. Do outro lado, existem sistemas de síntese de campo, que como o próprio nome diz, tentam sintetizar o campo sonoro da cena dentro do espaço de audição. E tem também o binaural, que tenta recriar o campo sonoro apenas na proximidade das orelhas. E notem que aqui eu estou usando o termo binaural para reprodução de áudio binaural. Para diferenciar da audição biauricular, que é a audição usando duas orelhas, ok? Então vamos começar pela técnica de reprodução por panorama. Se eu estiver usando fone de ouvidos e eu apresentar o mesmo som, com um certo atraso ou uma certa atenuação entre as orelhas, eu crio uma sensação de lateralização. Mas o som ainda é percebido dentro da nossa cabeça. Então ele está ou no centro, ou mais para um lado de uma orelha, ou mais para o outro, mas ele está andando dentro da minha cabeça. Vamos testar? Coloquem seus fones de ouvido e escutem esse som. Coloquem seus fones de ouvido e escutem esse som. Então, vocês foram capazes de perceber como o som estava indo da orelha esquerda para a direita e assim por diante? Será que a gente é capaz de ter essa mesma percepção usando alto-falantes? Rebobinem a fita aí e escutem novamente agora usando dois alto-falantes, se possível. Deu? Deu? Então, como que funciona no caso de alto-falante? Porque quando o som de um alto-falante chega até nós, ele chega nas duas orelhas. Significa que eu não consigo alterar o ITD ou o ILD desse alto-falante. Certo? Vamos ver. Então, imagina aqui que eu tenho uma situação, eu tenho um alto-falante à minha esquerda, é o alto-falante azul. E esse alto-falante gerou um impulso que chega na minha orelha esquerda e com um certo atraso chega na minha orelha direita. Então, aqui está o ITD dele. Também tem uma redução de amplitude. Agora eu coloco um outro alto-falante, a minha direita, é o alto-falante vermelho, e ele toca o mesmo impulso no mesmo instante de tempo. E como esse é um arranjo simétrico, o som da direita chega primeiro na orelha direita e depois na orelha esquerda. Mas o pulso vermelho e o pulso azul chegam praticamente ao mesmo tempo nas duas orelhas, ou seja, nas suas respectivas orelhas ipsilaterais. Como os dois pulsos são praticamente idênticos chegando ao mesmo tempo, isso sugere, então, que a localização dessa fonte está no plano medial, possivelmente na frente, porque é onde estão os alto-falantes. Agora imaginem que eu reproduza o pulso do falante vermelho com uma amplitude menor. Os dois pulsos ainda chegam juntos às duas orelhas, ou seja, o ITD é zero. Mas agora eu tenho uma diferença de amplitude entre as duas orelhas, ou seja, o ILD é diferente de zero dB. E geralmente, se uma fonte está na minha frente, ela vai ter o ITD zero e o ILD zero. Então eu estou fornecendo ao sistema auditivo central pistas de localização contraditórias. Como que o sistema auditivo central vai lidar com isso? Bom, o sistema auditivo central precisa fazer um compromisso entre ITD e ILD. Então como que ele funciona? Se o som chega antes na minha orelha direita, e a diferença de amplitude é pequena, ou é menor do que a que eu esperaria, então eu localizo o som à direita, ou mais à direita. Agora, se o som chegar antes na minha orelha direita, mas ele chega na orelha esquerda com um nível mais elevado do que era de se esperar, então eu começo a localizar mais para a esquerda. É isso que está mostrando aqui essa curva, né? Sendo essa linha aqui a relação usual entre ITD e ILD. E notem que se eu tiver uma diferença de tempo de chegada maior do que 0,7 milissegundos, que é o nosso ITD máximo que nós vimos no vídeo anterior, então nesse caso aqui eu vou localizar sempre à direita, porque o som da esquerda está chegando com uma diferença de tempo tão grande que eu já posso assumir que isso é uma reflexão. Esse comportamento da estereofonia é conhecido na psicoacústica como o efeito de precedência, que descreve exatamente esse comportamento entre o atraso e a intensidade interaural, dizendo que nessa região inicial, antes do ITD máximo, eu tenho uma combinação da direção, que entre 0,7 milissegundos e por volta de 30 milissegundos, a gente localiza a direção da fonte que chegar primeiro. Então a gente escuta o som direto e ignora as reverberações. A menos que a amplitude do som atrasado seja mais do que 12 dB. O que em situações ecológicas, em situações normais, não ocorreria. E como que nós tiramos proveito dessa situação artificial? Por exemplo, nos sistemas de sonorização OPA. O que acontece aqui? Se os sinais dos alto-falantes de reforço chegarem atrasados de 10 a 20 milissegundos em relação ao som de interesse, mas com um nível de 10 a 12 dB mais alto do que esse som de interesse, os ouvintes localizarão todo o som na direção da fonte de interesse. Mas eles vão se beneficiar do fato de que o nível sonoro percebido vai ser mais alto por causa da fusão dessas fontes sonoras. Então essa é a razão por que em sistemas de sonorização bem alinhados eu tenho uma percepção de maior volume, mas ainda assim eu percebo as fontes na minha frente. Bom, existem então diversas maneiras como eu posso calcular os ganhos para cada um dos alto-falantes. Essa daqui é um exemplo, é a lei das tangentes, mas existem diversas outras. O fato é que ao usar a técnica de panorama eu crio fontes virtuais que são relativamente amplas, a localização depende da frequência e elas estão limitadas entre os dois falantes. Apesar disso, essa é a técnica de posicionamento de fontes virtuais mais usadas na prática. Um outro problema dessa técnica é o switch spot relativamente pequeno dela. O que é o switch spot? É o local no espaço onde a ilusão sonora acontece. Então nesse exemplo aqui, se eu estiver bem no meio entre os dois alto-falantes e tocar o mesmo som nos dois, eu vou localizar a fonte no meio. Mas se eu me mover para a esquerda, eu já passo a localizar a fonte no falante da esquerda. Ou se eu me mover para a direita, eu passo a localizar a fonte no meu falante da direita. Então esse conceito de switch spot e tamanho de switch spot é algo que nós vamos também olhar nos outros sistemas de reprodução espacial. E uma das maneiras de aumentar esse switch spot é aumentando o número de alto-falantes. Mas dá para usar panorama com mais de dois alto-falantes? Bom, resposta é que sim. Vamos ver. Nos anos 70, teve o lançamento do comercial dos sistemas quadrifônicos, né? E todos foram fogaracassos. Além da dificuldade técnica de gravar com quatro canais e um disco de vinil, os sistemas tinham uma limitação intrínseca à técnica de panorama, que a gente vai olhar agora. Eles não eram capazes de criar fontes virtuais nas laterais. Por que isso daí acontece? Se a gente voltar naquela nossa estrutura anterior, né? Que eu tenho um falante na minha esquerda, agora na frente, e ele gera dois impulsos, que chegam primeiro na minha orelha à esquerda, depois na minha orelha direita. E agora eu coloco um falante na esquerda atrás. E aí esse falante vai reproduzir o mesmo som no mesmo instante de tempo. E o que vai acontecer é que, por causa da simetria do problema, esse som vai chegar, então, nas duas orelhas no mesmo instante de tempo. Dessa forma, eu não crio uma variação no ITD ou no ILD. É por isso que a quadrifonia nunca se tornou uma solução comercialmente viável. Mas a gente tem outras soluções comerciais que usam mais de dois alto-falantes com panorama e funcionam bem e têm sucesso, né? E a provavelmente a mais famosa é o Surround Sound, ou o 5.1, que foi inicialmente desenvolvido para cinema. E ele compensa esse efeito da simetria entre frente e trás, não permitir uma variação de ITD e ILD, colocando os falantes um pouco mais para frente. Então, ele define que os dois falantes frontais têm que estar a mais e menos 30 graus e os dois falantes traseiros têm que estar a mais e menos 110 graus. Então, ele fecha, né? Vocês podem reparar aqui, ele traz um pouco mais para frente esse par da esquerda e o par da direita, com isso gerando a possibilidade de variação de ITD e com isso conseguindo uma extensão das fontes para fora de apenas esse ângulo de mais e menos 30 graus. E, além disso, ele define um falante central. E qual que é a importância do falante central? Porque na mixagem do cinema, todos os diálogos deveriam vir neste falante central, de forma que não importasse, não importava a posição que você estava no cinema, você sempre ia escutar o diálogo vindo da direção da tela. Tá? E o que a gente tem visto até agora são sistemas de panorama num plano horizontal, ou seja, um sistema 2D. Existe sistema panorama 3D? Sim. Existem vários e ele se propõe a fazer isso de diversas maneiras. aqui está um exemplo, talvez um dos mais impressionantes, que é o sistema com 650 alto-falantes que estavam conectados a 50 canais, que o Stockhausen pediu para construir na exposição universal de Osaka em 1970. Ou seja, você vê que essa ideia de som tridimensional não é nova, faz tempo que o pessoal consegue pôr muito falante junto. Mas e como que eu posso definir os pesos, então, para eu posicionar minha fonte num arranjo tridimensional? Aí, novamente, existem diversas maneiras de se fazer isso, mas agora, a seguir, eu vou mostrar duas delas, tá? que são as duas mais usadas na atualidade, que é o VBEP e o Ambisonics. E vou discutir com vocês como que a gente consegue diferenciar as duas, que, em resumo, que é que o VBEP usa, no máximo, três alto-falantes para sintetizar a direção de uma fonte, enquanto que o Ambisonics usa sempre todos os alto-falantes disponíveis para sintetizar a direção de uma fonte. Bom, então, o que é o VBEP? Essa sigla VBAP vem de Vector-Based Amplitude Penning, é um sistema que foi proposto pelo Villepurck nos anos 90, né? E a maneira de calcular os pesos aqui é muito simples. Então, você define para qualquer direção, você vai pegar sempre os três alto-falantes mais próximos dessa direção, pega as coordenadas cartesianas desses três alto-falantes, coloca numa matriz, então aqui eu tenho a posição do meu falante 1 na direção XYZ, do falante 2 na XYZ, do falante 3 na XYZ, eu crio uma matriz, eu inverto essa matriz, multiplico essa matriz pela posição da fonte que eu quero sintetizar, da fonte virtual, multiplico isso e eu tenho meus pesos. Detalhe desse método é que você tem sempre o mínimo de alto-falantes possível sendo usado para sintetizar essa direção, essa fonte virtual. E notem que se eu começar a subir a minha fonte e chegar próximo desse alto-falante aqui, eu vou ligar só esse alto-falante, os outros se desligam, ou se eu chegar próximo do falante 2, só o 2 vai estar ativo. Então, enquanto que no meio, todos os três estão ativos. Então, eu tenho uma variação na largura da fonte percebida. Por outro lado, a localização dele é muito boa, porque eu estou usando sempre só os falantes daquela direção para irradiar o som. e eu vou ligar só o som.